Dizem que os olhos são como um espelho Que seu brilho sempre reflete aquilo que seu coração tá cheio Dizem que a boca descreve momentos Com palavras de amor revelando o que trago no meu peito Na minha história com você não é tão diferente Tem o brilho dos seus olhos, vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Me falta uma metade, tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz sim Que eu estou chegando pra te amar Espera com um sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama, põe o rinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você A minha história com você não é tão diferente A minha história com você não é tão diferente A minha história com você não é tão diferente Que eu estou chegando pra te amar Me espera com um sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama, põe o rinho no gelo Que eu quero brindar pra te ver Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe Tome um banho de você Tome um banho de flores, passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz sim Que eu estou chegando pra te amar Me espera com um sorriso de lábios vermelhos Prepare a nossa cama, põe o rinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Vitor e Léo!